Olá, tudo bem, meus amigos e amigas? Hoje eu quero compartilhar com meus amigos e amigas É uma receitinha, uma sobremesa muito gostosa e deliciosa, viu? Estou arrumando aqui a nossa câmera Vou adicionar aqui, ó Mas vou fazer duas embalagens de gelatina É uma sobremesa deliciosa 500ml de água Depois que a nossa água ferver, nós voltamos, tá bom? Nossa água já ferver, eu vou adicionar aqui 500ml de água Eu vou fazer duas embalapinhas de gelatina Vou bater um pouquinho Essa é a nossa gelatina cremosa Eu vou adicionar Aqui, coloquei na geladeira o leite 500ml de leite 500ml de leite 500ml de leite E uma caixinha de leite condensado Estou um pouco de lado aqui Fica bem cremoso E depois Nós vamos fazer uma geleia Para colocar por cima Para o leite é bem no ponto Esse pato aqui E agora vamos bater bem lentamente Para não derramar Está derramando Vou tirar um pouco Depois eu volto bater e misturo Bem amarelinho Porque a gelatina é de maracujá Depois eu volto a outra Depois eu volto a outra O próprio descado é grande Mas eu vi de leite Uma caixa de leite Porque eu nem sabe mais onde Quando eu terminar de bater Aí eu volto com vocês Já bateu Agora eu vou acionar Nessa tigela aqui Eu vou acionar Vou adicionar o restante neutra de gelo, porque essa aqui está bem cheia, adicionar o restante Já está bem grosso né, coloca na geladeira e quando estiver prontinho eu volto com vocês, tá bom? Enquanto a nossa sobremesa ficar geladinha no ponto, nós vamos fazer uma geleinha de maracujá para pôr por cima, para ficar bem bonito, vou adicionar aqui ó, meia chique de água Copa americana de açúcar, a parte de meia é cheia Você vai adicionar aqui também, meia colher de amido de meia E um maracujá bem grande ó Só a semente mesmo Tá bem lavado o maracujá, lavei bem, para ser detergente, para ser bucha Vou tirar quase um ponto e eu volto com vocês Olha, nossa geleia está quase um ponto, bem grosso, olha O ponto é quando você passar a colher, igual está aqui ó, aparece o ponto da frigideira ou a canela É o ponto, é o ponto, eu adicionei uma dos clés de açúcar, porque eu coloquei mais um maracujá Para ter mais semente É pertinho para você ver Tá vendo? Aí eu vou colocar na vasilha e deixar enfriar até nação Para a nossa gelatina cremosa ficar pronta Olha a nossa sobremesa cremosa de gelatina Está bem molinha ainda, mas eu quero mostrar para vocês Olha a nossa geleia, olha o ponto dela bem pertinho Tá bom? Vou colocar aqui delicadamente, ela está bem molinha ainda Que eu quero mostrar para vocês Então não vai colocar aí ó, porque eu vejo que já está louco Vou colocar aqui nesse pratinho Nossa, ficou num ponto, amigos, olha Ficou bem no ponto, bem amarelinha Nossa sobremesa cremosa de gelatina Quero experimentar com vocês Bem pertinho para vocês verem a deliciosa Dois caixinhos de gelatina Eu usei de maracujá Você pode usar do sabor, da fruta, da sua preferência Nerece ó, mil likes Mil inscritos, porque ficou muito bom Ficou muito doce Ficou com aquele leve azedinho do sabor do maracujá Ficou muito bom Aí como ela deu a do gelatina Então é só fazer aqui com a cheia, que é bem grande E essa tigela cheia, olha Maravilha, olha a gelatina como é que fica ó E ela é mão de irmã Você viu que eu coloquei ela aqui, ela ficou bem inteirinha Tá bom? Inscreve no canal, dá joinha Seja bem-vindo a todos Seja abraçado por mim Tá bom? Inscreve no canal Deixa aí nos comentários o que você achou dessa sobremesa de gelatina Cremosa Tá bom? Inscreve aí para eu saber a opinião de vocês Se você gostou ou não gostou Tá bom? Porque para mim tá uma delícia Olha Vou deixar lá na descrição Os ingredientes tudo de anotadinho para vocês fazerem Tá bom? Tudo de bom para vocês Ah, fica em casa Se cuide Vocês da família O máximo possível Para não pegar esse tal do Corona Né? Lave bem as mãos Passa o álcool Enfim Só vai sair se ser aquele grande precisão Tá bom? Tudo de bom para vocês Que Deus abençoe vocês E cubra de benção Tá bom? Beijo